Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. No dia do médico, o que temos para comemorar? Qual a saúde que nós queremos para a nossa população? E que história é essa da cidade de Mariporã ter conseguido o AMI para ser instalado para a população em prol de outras cidades pelos quais poderiam melhor ser administrados? Agora nós vamos discutir todos esses assuntos para explicar para vocês como funciona tudo o que acontece na área de saúde. Não deixem de assistir. Começa agora, gente! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha, o autor do projeto Mania de Médico. Nós, como vocês sabem, nós tivemos que dar uma paradinha por conta da lei eleitoral. Como é de costume, a gente saiu candidato a deputado estadual, pelos quais eu quero agradecer aqui a todos os votos de todas as cidades do estado de São Paulo. Eu tive algum voto, mas infelizmente não obtivemos sucesso. Por quê? Porque eleição é uma coisa muito mais complexa que a gente não vai ficar aqui. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a vocês por darem o voto de confiança. Para mim, em todas as cidades eu tive voto. Não foi aquela quantidade expressiva, mas eu agradeço. Voltando ao programa Mania de Médico, esse programa tem como objetivo levar informações sobre diversos assuntos. Para tanto, nós dividimos o programa em três blocos. Na verdade, quatro, mas por enquanto nós estamos com três. Que o primeiro é o enfoco, que é aquele destinado para assuntos relevantes, que pode levar de três a seis meses. No momento, nós estamos falando sobre processo demencial, sobre envelhecimento, sobre as demências. Só que o seguinte, o programa de hoje nós vamos ter uma pauta diferente, porque está próximo. Hoje, no dia da gravação, é o dia do médico. Então, nós vamos falar hoje sobre o dia do médico. Logo em seguida, nós temos o enfoco, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que você costuma pedir para mim, para a gente discutir. Nós vamos falar hoje ainda a saúde que queremos, entendeu? Qual é o tipo de saúde que você gostaria? Que tipo de política pública você gostaria que a gente, que os gestores, que os novos deputados, senadores, legislassem a favor da população? Logo em seguida, nós temos o deu na imprensa, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos que saem em jornais, rádio, televisão. E nós hoje vamos falar ainda um pouquinho sobre o AMI, só que especificamente o AMI no Simbaju, que depois eu vou explicar. Então, nós vamos começar com o enfoco, que é aquele bloco destinado para aqueles assuntos especiais. Hoje, nós vamos falar sobre o dia do médico. Dia 18 de outubro é o dia em que se comemora a profissão. Diversas empresas, instituições colocaram nas redes sociais, parabenizando os médicos. O que nós temos que festejar hoje? Como médico, nós não temos muita coisa para festejar, infelizmente, está entendendo? Por quê? Você vai dizer assim, mas doutor, você está depressivo? Não, não estou depressivo, não. Pelo contrário, estou bastante otimista em relação à vida. Eu acho que é uma aprendizagem, mas nós precisamos comentar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, é necessário dizer que o médico é um indivíduo que ele foi treinado, treinado, educado, capacitado para ficar dentro de um consultório, dentro de um hospital, com o objetivo de atender paciente. Então, ele aprende a fazer anamnese, a tirar história, ele aprende de uma certa forma a verificar, a examinar, a solicitar os exames, naturalmente, e como também a pedir os exames e verificar esses exames. Porque pedir só os exames e não entender o porquê das coisas, não adianta pedir os exames. Conclusão, o médico é treinado para ficar lá no consultório. E aí começam os problemas dele. Por quê? Em primeiro lugar, acontece que, na maioria das vezes, em clínicas particulares, em clínicas de convênio, você começa a observar que tem gerenciamento por parte de pessoas que não têm treinamento na área de saúde. Aí você vê engenheiro lá como gerente de saúde, você vê também, cara, contador, você vê empresário dando diretrizes, colocando meninas na recepção, que não tem nada a ver com o médico. E aí o que acontece? Acontece que você vai ter um conflito, porque o paciente vai meter o pé na porta do médico, reclamando que está demorando, por excesso de quantidade de pacientes, por horários que não batem com aquilo que o cliente quer. E aí nós temos um conflito. Mas eu vou continuar a falar sobre isso. Você espera só um minutinho. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade dos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de Diagnóstico por Imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando no dia do médico. Então o que acontece? Esse conflito, quando há toda essa ingerência de pessoas leigas que não têm treinamento na área de saúde, você vai ter um confronto com o paciente. E não tem jeito. Você acaba, está entendendo? Brigando, não fazendo aquela medicina adequada. E aí isso implica em um fator, em um fato muito importante. Você vai ter que sair a campo para tentar modificar isso. Agora você imagina, isso a nível particular, né? Que você, o médico atende em clínicas populares, em clínicas de convênio, que estão muito por baixo atualmente. Mas vamos ver o outro lado agora. O outro lado significa o seguinte, a saúde pública. Então não dá para você achar, você que está em casa, que o médico está conivente com a situação. Então o médico vai ter que arranjar um jeito de discutir políticas públicas para melhorar a vida do paciente. Uma forma que ele pode fazer é através deste instrumento, este veículo de comunicação. São rádio, jornal, televisão, que é o nosso caso, em que nós acabamos sendo defensores, né? Voluntariamente da área de saúde para tentar melhorar a situação do país. O grande problema é que o governo não tem ouvido os puxa-saco de prefeitos. Alguns prefeitos até querem ouvir a gente, entendeu? Mas a grande maioria cercado por aqueles chupins, que a gente chama de chupim, não deixa ele ouvir a gente, entendeu? A gente espera que você, prefeito, que está ouvindo a gente, está me vendo, saiba o seguinte, nós temos proposta para levar para o senhor. Nós só temos que esquecer, deixar de lado esse pessoal, ouvir a gente. De outro lado, também nós temos uma outra forma para tentar resolver, e isso eu quero deixar claro aqui no dia do médico, é continuar lutando como? Sendo candidato a deputado, sendo candidato a vereador, sendo candidato a própria prefeitura, a executiva, a governador, né? Nós tivemos o Geraldo Alck, que também não conseguiu nada, porque não correspondeu aos anseios da população, mas tentar dessa forma é conseguir resolver o problema. Por que isso? Porque não dá mais para suportar, por exemplo, plano de saúde que estava com valor em torno de 3 mil, pulou para 7 mil. A classe média não aguenta mais. Imagina, tem até os pobres, o cara que ganha um salário mínimo, que ganha dois, não tem condições de pagar um plano de saúde daqueles de grande, tipo Sul América, Porto Seguro, não tem a menor chance. E o que a gente vê? Aumentou, correu a maioria das pessoas que eram da classe média para a área do SUS. O SUS aí está mais do que sufocado. E você não vê um planejamento na área de saúde que venha diminuir, dirimir esse tipo de problema, essa realidade. Quer ver um fato? O problema, por exemplo, quando um indivíduo tem um problema de saúde, um infarto, um miocardio, o cara morre. Na minha cidade, um médico que mora a 5 minutos do pronto-socorro, a ambulância levou 25 minutos para chegar lá. Então, falta planejamento até no atendimento de emergência de uma cidade de 90 mil habitantes. Então, falta também cabeça dos gestores, dos secretários da saúde, que na maioria não são médicos, não tem treinamento em administração hospitalar, para conseguir administrar e ter ideias de mandar projetos para o Ministério da Saúde a fim de que venha a verba destinada, por exemplo, a um transporte móvel do paciente que está em emergência. mas a gente vê, por exemplo, que em algumas cidades tem presidente de Câmara Municipal querendo tombar o prédio da Câmara para fazer quatro prédios e colocar um heliporto num valor de nove milhões de reais. Então, meu amigo, não tem condições. Mas aí você vai dizer para mim, doutor, então por que o senhor continua na área de saúde? Sabe por que, pessoal? Porque mais do que ter a vontade de curar, de aliviar, a gente tem por dentro, quem faz medicina, ele está condicionado a ajudar o próximo. E é isso que os donos do poder não entendem isso. Nós, médicos, amamos a profissão e vamos fazer de tudo para melhorar o meio ambiente e a conjuntura para levar conforto e bem-estar para os nossos pacientes. Obrigado a todos os médicos. Feliz Dia dos Médicos, gente! Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Prêmio Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Prêmio Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas, em dois endereços Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta agora no Fique por Dentro Esse programa aqui, hoje ele vai ser destinado mais a um desabafo do médico a visão do médico em relação a toda uma conjuntura da saúde Nós vamos falar hoje no Fique por Dentro Vamos parodiar uma coisa que a Rede Globo fez Qual é o país que você quer e qual é a saúde Nós vamos falar então da qual a saúde que queremos dos nossos representantes O nosso deputado, o nosso senador, o nosso governador E principalmente o nosso presidente Qual é a saúde que nós queremos? A começar pelo seguinte O cara que vai estar lá vai ter que entender de novo, eu vou repito, que não dá mais para suportar Os preços dos convênios aumentaram demais A população idosa, até 2030, nós vamos ter mais de 40 milhões de idosos Já temos idosos Então como é que nós vamos resolver isso? Nós podemos começar o seguinte Em primeiro lugar, dando apoio para a saúde básica O que é a saúde básica para você que está aí em casa, minha senhora? Eu sei que a senhora assiste o meu programa Porque sabe que a gente fala a verdade e não fica de trelo ali Saúde básica é o seguinte Clínico geral, pediatra e ginecologista nas unidades básicas de saúde Então o prefeito tem que se virar para manter esses aí E aí eu volto a dizer aquilo que é um pecado capital Presta atenção, senhor prefeito Não tem como você mudar qualquer coisa na área de saúde Se em primeiro lugar você não nomear um secretário da saúde Do município, do estado quando for o governador Ou um ministro da saúde que entenda Nós ouvimos falar, por exemplo, não que seja exatamente médico Mas uma pessoa que tenha conhecimentos básicos de administração E claro, é claro que eu vou dizer Condição sínico a nossa Seja honesto, não vá lá para roubar Primeiro que a gente tem a maioria é um bando de cabeça de bagre Administrando a área de saúde Segundo que o cara gasta adoidado o dinheiro do Ministério da Saúde Das secretarias de saúde Que vai ganhar 30%, 40%, aquela coisa toda que a gente ouve falar Todo dia e nós estamos cansados Estamos velhos de saber essa história Outra coisa importante Que o cara tenha conhecimento Que vá até as comunidades para saber o que está acontecendo Não adianta botar um cara lá também Médico, pós-graduado em Houston, em Martin, em Londres Lá, em tudo que você possa imaginar Mas o cara não sai do lado da mesa dele E não sabe o que está acontecendo Da população lá está dizendo Olha, doutor, o secretário fechou aqui Ah, mas ele alega que tinha poucos pacientes no seu bairro Sim, doutor, mas o controle de pressão Controle de diabetes Agora não tem mais Então, vamos lá, pessoal Nós precisamos A saúde que nós queremos A senhora que ligou a televisão agora Então, primeiro o secretário adequado Ministro Ou que o cara seja um cara experiente Administrador E que tenha dado resultado Parece que um candidato à presidência Indicou já, já falou Se ele ganhar, que vai ser um ministro O cara que vai ser O administrador do hospital de Barreto É chamado de doutor pião Tá? Não vou dizer o nome dele aqui Depois vocês põem na internet Que vocês vão saber Tá bom? Segundo passo importante Que o cara entenda Que ele, isso Médico, clínico geral Ginecologista E pediatra Básico E tem que ter as vacinas E tudo mais Tá certo? Outro ponto importante Exames básicos Sangue Urina Fezes Glicemia E raio-x Eu sei, por exemplo Em algumas cidades Que leva 5, 7 dias Não é possível Outra coisa Captação Desse material Existe motoboy Você pode fazer os pontos Nos bairros No próprio bairro Pra retirada de sangue De fezes Essas coisas todas E o motoboy levar Lá pra eles Tá? Então se você já fizer isso Você já tem o básico Ah, mas e se tem unidade básica Que não tem clínico geral É simples Põe um carro da secretaria de saúde E desloca o médico O médico tava lá Desloca ele Pra aquele outro bairro Pra atender Ou manda o ônibus Lá buscar esses pacientes Pra que eles tenham atendimento Espera um pouquinho só Que tem a segunda parte Que eu quero conversar Com vocês Tá bom? Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Prêmio em diagnósticos por imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimete A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Prêmio em diagnósticos por imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco, São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas altamente qualificada E infraestrutura informatizada e acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo www.dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal, estamos de volta Nós estamos falando aqui qual a saúde que nós desejamos Então nós dissemos na primeira parte que o básico Clínico, pediatra, ginecologista Eu estou repetindo isso que parece que os prefeitos não sabem disso Então vamos ficar aqui de olho Então primeira coisa Isso Seu bairro tem isso O cara está dando conta direitinho Está pedindo os exames, coisa e tal Mas doutor Steli, temos um problema E se eu tiver O clínico geral lá da unidade básica de saúde Ele disse que Ele está encaminhando Para o cardiologista Porque ele Não sabe ver eletrocardiograma Outro está complicado Isso também pode ser resolvido Em primeiro lugar Nós temos que entender o seguinte Que a secretaria de saúde Aí que eu digo que o cara Tem que ser médico Porque o secretário da saúde também Vai ter que reunir esses médicos Para dizer para o meu amigo Acabou aquela fase do cachorrão O que é médico cachorrão, doutor Steli? É aquele médico ao ao Você vai lá Doutor, estou com uma dor no peito O cara já nem examino Ao cardiologista Doutor, meu filho acho que teve um desmai Ao neurologista Mas doutor, eu nem descrevi ainda Como é que foi o desmaio dele Não, é o neurologista Doutor, eu estou com um problema na coluna Ao ortopedista Não, esse é o médico cachorrão E esse nós temos que tirar ele de campo Tem que também Educar o médico nesse sentido Você já ouviu falar Essa frase que é corriqueira O médico do SUS Ele finge que trabalha Porque o governo municipal Finge que paga Isso tem que acabar também Em primeiro lugar tem que melhorar Vamos aumentar o salário dos médicos Tadinho que eles ganham muito pouco É uma miséria para eles trabalharem E isso é uma realidade Eles tem que pegar dois, três Para vocês terem uma ideia Eu não trabalho para o SUS E trabalho em duas cidades por dia Quer dizer, é um absurdo Isso é muita gente Teria que trabalhar menos Dar mais assistência ao paciente Então, acabar com isso Dar apoio ao médico Como vamos dar o apoio ao médico? Educação continuada A prefeitura tem que entender Que saúde é uma coisa É um instrumento de melhoria da vida dele Então, o médico tem que ser educado Educação continuada Ah, o médico não sabe o eletrocardiograma E tem dúvida Porque a relação médico-paciente é muito ruim E ele fica com medo de dizer Olha, a senhora está com um probleminha aqui no coração Isso é fácil Isso é fácil de resolver Prestem, anota aí Anota aí você que é secretário da saúde Existe um negócio hoje Chamado telemedicina Ah, mas minha UBS não tem nem remédio Se estele é louco Não, meu amigo Mas aí também tem que ter um investimento Custo disso Um computador Um modem Tá? E a Secretaria de Estado do governo Tem um programa Em que você Se você tem a dúvida Você manda Lá pra essa central da Secretaria de Estado E o cara manda o resultado do eletrocardiograma pra você Sem custo pro município Mas aí tem que ter um mínimo de investimento Então voltamos aí o prefeito Eu vou até parar aqui pra dar uma oportunidade Vou aproveitar a oportunidade Que me fizeram uma pergunta muito interessante Doutor Estelio Por que os médicos se metem a entrar na política? O que o faz o senhor se queimar? Ouvir gracinhas pela internet Olha, o senhor teve 800 votos só Entendeu? Foi o quinto mais votado Com essa quantidade de votos Por que o senhor se mete a fazer isso? A resposta é muito simples A culpa é sua, prefeito A culpa é sua, governador A culpa é sua, deputado Nós estamos cansados de ser saco de pancada Porque nós é que atendemos a população Não os senhores Entendeu? E por que nós estamos tentando candidatar? Pra mostrar O cara que eu atendo Pra dizer o seguinte Olha, eu fui Eu quebrei a minha cara Mas eu fiz minha parte Quem não fez foi você Então outra coisa também Além da educação continuada Temos que ter o especialista Aí que entra pra região A possibilidade de um AME Pra que tenha os exames complementares Pra que tenha o atendimento especializado E se precisar, por exemplo Da internação É claro que, como eu estou dizendo A saúde que nós queremos Não é com um ano só que vai resolver Vai ter que ter um planejamento Pra ter os hospitais de referência Para atendimento Para atendimento daqueles casos Que precisam ser internados E precisam ser operados Em relação aos idosos É um caso especial Tem que ter um estudo E um atendimento básico pra eles Dentro desse contexto Pra que também eles não sofram Com medicação de alto custo Essas coisas todas Em relação ao transporte móvel É terrestre Que eu quero dizer Quando eu falo isso Transporte móvel terrestre É no fato Que tem que ter um planejamento Em relação ao que? Ao SAMU Então, essa é a medicina Que nós esperamos Atendimento Um olhar Mais científico Mais humano No que concerne Um atendimento básico Do cidadão Tá bom, pessoal? Aguenta um pouquinho Que a gente daqui a pouco Vem o bloco Deu na imprensa Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimete A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi, pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em Torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando Uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira É o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado E especializado Em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo Com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco Em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo www.medicinaempauta.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde Oi pessoal Estamos de volta No bloco Deu na imprensa Esse bloco É aquele destinado Para aqueles assuntos Que saem em jornais Rádio e televisão Hoje Eu ainda vou voltar O assunto A necessidade De um AME Na região Considerada Simbaju O que é o Simbaju? Simbaju É uma conexão Intermunicipal Em que estão reunidas As cidades de Caieiras Franco da Rocha Francisco Morato Cajamar E Mairiporã São cinco cidades E me irrita Eu saí candidato A deputado estadual Porque me irrita O que está acontecendo Eu acredito que isso Com outros médicos Também A verdade é o seguinte Saiu Eu lutei tanto Mas parece que eu vou morrer Na praia Mas por sorte Minha Eu encontrei Em um evento Ontem Com o prefeito De Caieiras Que resolveu Me receber Para discutir O assunto A cidade De Mairiporã Tem um hospital Lá parado E me parece Por jogada Política Tem jeito Os médicos Têm que entrar Na política Conhecer Essa engrenagem Para tentar mudar Não adianta A gente ser só Bom médico Não Parece que a cidade De Mairiporã Conseguiu Convencer O governador Através de deputados A instalar No hospital No esqueleto Do hospital Da cidade O AME Não era para ser lá Para onde que era ser? Era para ser Na cidade de Caieiras Que tem todo o projeto Montado Direitinho Para instalar Um AME lá Eu não sei Se eu comentei Com vocês Mas Nós fizemos Junto Com uma Médica Especializada Da Universidade De Campinas Que é ligado A AME Dois AMEs Para a cidade De Caieira Um de Consultas Especialidades Especialistas E outra E outra De exames Complementar E um centro Ortopédico Ele atenderia Toda reunião Mas Para uma jogada Eu conversei Com o prefeito Com o vereador Mas a lentidão O barichelos Da vida Entendeu? Deixaram de lado E o que Que acontece Pronto O cara Vai colocar Vai fazer Uma propaganda Que tem Um AME Lá E nós Continuamos A tal estrutura Toda Do mesmo Jeito Ou seja Não vamos Mudar A situação E por que? É preciso que você Saiba E o prefeito Não sabe O prefeito De Mariporã Não sabe Nem o de Caieira Sabe O de Franco Acho muito Como é que funciona O AME A pessoa Acha O cara Que está Gestor Lá Ele acha Que o AME Ele fez assim Lavei minha mão Agora o AME É responsabilidade Do Estado E eles Que se virem lá Não é assim O AME Funciona Da seguinte maneira É um centro De especialidades Um quadro agudo Diagnóstico Então vamos supor Seu filho Teve uma crise Convulsiva Ele vai até o AME Passou pelo pronto-socorro Naturalmente O cara medicou E encaminhou Para o AME Muito bem Secretaria de Saúde Vai para o AME Meu amigo Chegando no AME O médico neurologista Vai examinar Ouvir a história E vai fazer o eletro Lá dentro Da unidade Do AME Feito o diagnóstico É isso que o prefeito Não sabe O médico do AME Vai mandar de volta Para a prefeitura Ah Qual a vantagem Que Maria leva Nessa história toda Você tem um centro De especialidade O AME Não cuida De casos crônicos Seu prefeito O senhor Vai ter que Contratar um neurologista Eu Da minha parte Eu acho realmente Duplo serviço Mas funciona Assim o AME Então se você Por exemplo Está com um caso De CA Está com suspeita De um tumorzinho Na mama Inclusive nós estamos No outubro rosa Vocês estão vendo A cor rosa aqui Não é que a gente É veado não E é bicha não Entendeu É porque nós estamos No outubro rosa O mês de novembro Vai estar azul Porque tem um negócio Rosa aqui atrás De mim É para homenagear O outubro rosa Que é a prevenção Do câncer de mama Tá Então você vai ser Encaminhado para o AME Lá vai fazer a mamografia Tudo bonitinho Logo depois Adivinha Vai mandar de volta Para o ginecologista Para ele continuar tratando Está certo Então olha só que legal Então não adianta O prefeito sair Muita gente não sabe Como funciona o AME Eu só fiquei sabendo Da estrutura Porque eu fui a fundo também Então a maioria dos gestores Não sabe não pessoal Então você vai esperar Um pouquinho aí Que a gente vai continuar Falando sobre o assunto Tá bom? Então Especializada em diagnóstico Por imagem A Premium Conta com o corpo clínico De médicos radiologistas Capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos E pacientes Seus equipamentos modernos Despreza pela excelência e qualidade Dos exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural Dimed A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site O www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos E vai conseguir também tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira É o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado E especializado em roupas sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco Em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua No segmento de diagnóstico por imagem E oferece exames de ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura informatizada E acolhedora Afim de oferecer aos seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo Dimed.com.br E localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed Se superando a cada dia Para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal Estamos de volta Falando do AME no Simbaju Então na primeira parte Nós explicamos a situação Dessas cinco cidades E eu acredito Que muitos colegas Aqui do Estado de São Paulo Nessas cidades Que o programa passa Porto Feliz E Tapetininga E várias outras cidades Deve ter colegas Que também são batalhadores São Que são jornalistas Como eu Que discutem o assunto Sobre saúde Devem estar passando O mesmo problema Se quiserem entrar em contato Comigo Vai ter um e-mail Aqui embaixo Que num telefone Para vocês entrarem Em contato Como eu estava explicando Então Esse AME do Simbaju Nós vamos tentar Conversar com o governador Para ele tentar Para ele mudar de ideia Na verdade Nós queremos Que esse AME Um AME mais Que é constituído Do AME de consulta De especialidades Um centro ortopédico E também Um centro De telemedicina Por que isso? Nessa sala Do centro De telemedicina Vai estar Ligado Online Com as UBS Esse é o projeto Nosso Por que? Se o médico O nosso médico Desse AME Ele vai ter Uma hora Que ele vai ficar Lá no centro De informática E o colega Da UBS Se tiver dúvidas A respeito De determinada conduta Em patologia Ele vai poder Tirar dúvida O Asten Mostrou isso Em telemedicina Fazendo programas E nós temos Condições totais Então por exemplo Seu filho Teve uma crise Com você Passou no pronto-socorro Você foi Pela UBS Essa é a rotina Que acontece Então o médico Examina E ele E aí que nós falamos Também que tem que ter O fato Da educação Continuada Tem que mudar A forma De pensar Dos colegas Médicos E nós precisamos De um gestor Então qual a moral Que o secretário Da saúde Vai lá Ter uma reunião Na UBS Por exemplo Da Vila Rosina E dizer para o médico Lá Se o cara Não é médico Vai dizer Moço Doutor O senhor tem que Me examinar E medicar O paciente Não o cara Não dá o gardenal O cara não dá O anticonvulsivante O que que acontece Essa criança Continua a ter crise Por que Continua Porque para você Ter conseguiu Uma consulta Com especialista No estado Ou no município Primeiro que os municípios Não tem neurologista E quando tem A quantidade de gente É tão grande Que leva de 3 a 6 meses Pô, a criança já virou epilética Porque se ela não tem Não está tomando o remédio O médico lá da UBS Não dá o remédio Não sei o neurologista Ah, não posso pedir o eletro Por que O eletro Entendeu Quem pede é o neurologista Acabar com esse papo Meu amigo Ah, você está com dúvida Então peraí Pô, tem um médico aqui Que vai entrar Uma tela E que vai conversar Com você Qual é Não, a criança Teve uma crise convulsiva Febril Soltou urina Receita o gardenal É 3 miligramas Porque o de peso Dá o remédio Para a criança Sim Depois ela vai ser encaminhada Mas começa a tratar O paciente E aí ele vai marcar A criança não vai ficar Sem atendimento Está entendendo, pessoal? A telemedicina Nesse sentido Através desse AME Que nós temos Nesse projeto Claro que é um projeto Que vai ser administrado Por uma universidade Os AMEs Para quem não sabe Senhores prefeitos Senhores secretários da saúde Talvez os senhores não saibam O AME não é administrado Pela prefeitura O AME é um projeto Do governo do estado Tudo é pago pelo estado Não tem o dedinho Do executivo Do município Do prefeito Vamos falar Linguajar direto O AME Ele é administrado Por uma Nomeado Uma comissão Por pessoas Especializadas Pela universidade Então não tem Dedinho Todo o controle Administrativo É da universidade Está certo, pessoal? Deixar isso bem claro Para quem está nos ouvindo Do secretário da saúde Que trabalha Esses AMEs Eles trabalham Da seguinte forma Eles têm Total conexão Com a secretaria de saúde Eles têm metas Eles têm controle Pelo governo do estado Pelo ministério público Então não tem muito O espaço para corrupção Não tem muito espaço Para o prefeito Indicou Aquele cara Que apoiou Não tem espaço O contrato é feito Com o Mocip E geralmente Quem administra No interior É a universidade De Campinas Que é essa Não precisa nem falar Essa está acima De qualquer suspeita É de altíssima qualidade É uma das duas Maiores universidades Públicas No estado De São Paulo Então não tem O que discutir Então Feito isso também Há um planejamento Entendeu Em termos de transporte Desse paciente É importante Destacar o seguinte Se esse paciente Por exemplo Ele tem Uma cirurgia Para fazer E destaco aqui Abra um parênteses Que as pequenas cirurgias São feitas lá mesmo Por isso que O nosso projeto Por Simbaju Para as cinco cidades Envolve um AME De pequenas cirurgias E um AME De consultas E exames complementares Fora o centro ortopédico Quer dizer É um projeto espetacular Que atenderia Toda As cinco cidades De forma eficiente E não Essa que foi Que o governador Em época Eleitoral Nós apoiamos O senhor Doutor Márcio França E o senhor Vai e assina A porcaria Do decreto Para 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 Mairi Porã Ter Em um hospital Parado lá O senhor vai colocar Um AME Não sei como Lá Entendeu A emoção foi tão grande Que a caneta Até voou Pessoal Entendeu Isso acontece Vai para o Video show Depois a gente vai mandar Para a pegadinha Do Faustão A gente manda lá Que puou aqui De tanta emoção Então pessoal Entendeu Eu sei que você está rindo aí Mas o assunto é sério Nós precisamos mudar E por que que eu estou falando disso hoje? Meu amigo Eu estou falando disso hoje Pelo seguinte fato O prefeito de lá Ou vê o programa Pode aparecer A internet É uma maravilha Ele vê Ele comenta O prefeito de Caeira Inclusive o seu Gerson Romero Que eu encontrei ontem Muito educado E diz que vê o meu programa Olha que interessante Então ele está vendo lá Ele mesmo mandou me chamar Nós vamos lutar juntos Então as vezes que eu faço crítica Eu também tenho que fazer elogio Pessoal Muito obrigado Pela sua atenção Muito obrigado a você Que teve a paciência De me ouvir Eu espero ter esclarecido Muitos pontos Tanto para os telespectadores civis Quanto para os médicos Um abraço a todos Muito obrigado A todos Você assistiu Mania de Médico Apoio cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico De médicos radiologistas capacitados Valorizando a tecnologia A serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos Preza pela excelência e qualidade Os exames realizados Numa infraestrutura completa Visando sempre o conforto E o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Você está assistindo Mania de Médico Apoio cultural DIMED A melhor infraestrutura Para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal Estou aqui para convidar vocês Para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir Aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado E vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação Sem fins lucrativos E vai conseguir também Tirar todas as dúvidas Se você tiver paciente Ou parente com Alzheimer AVC Dor de cabeça Ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar E eu te ajudar Mantendo esse programa Adquirindo um livro Ou um DVD No meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira É o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado E especializado em roupas Sob medida Concertos e reformas Aluguel de vestidos para festa E muito mais Ateliê Rosa Costureira O cuidado certo Com suas roupas Em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco Em Guarulhos E também Rua Professor Giuliani 457 No Jardim Anália Franco São Paulo Admed é uma empresa Que atua no segmento De diagnóstico por imagem E oferece exames De ressonância magnética Com equipamentos modernos Uma equipe de especialistas Altamente qualificada E infraestrutura Informatizada e acolhedora Afim de oferecer A seus clientes Comodidade e segurança Acesse agora mesmo www.medicinaempauta.com.br E localize a clínica Mais perto de você Clínica de Med Se superando a cada dia Para fazer o melhor Pela sua saúde